Ah Meu Deus Vocês devem estar se perguntando Por que eu estou com essa cara No ano novo, quase Eu vou mostrar para vocês Acabei de assistir Esta porra Que o XC Postou Como vocês podem ver Acabei de ver isso aqui É mais uma desgraça de collab Que eu não fui chamado De novo De novo Vocês provavelmente vão me chamar de hipócrita De cuzão De alguma coisa Porque Eu só quero aparecer em collab Ou que eu sou um dos maiores remixers que existem Mas não é isso não, cara Não é Não é Patrick, Patrick Você acredita em mim? Obrigado Sério Sério, gente Sério Eu não Eu não consigo Eu não consigo Eu só queria me divertir Só queria me divertir No... no... nos mixers Desculpa Desculpa Tá fazendo esse vídeo Tá Eu não sei mais o que eu faço Tá Eu não sei quem que é a vergonha Se é a comunidade de Sparta Remix Ou sou eu Acho que eu tô ficando puto por pouca coisa Não sei se vocês Mas Mas eu acho que eu tô ficando puto por pouca coisa Não sei se vocês Me chamam Na moral Eu não tô afim de aparecer Eu não tô afim de porra nenhum Eu só quero Só quero me divertir Entrou um negócio no meu olho Entrou um negócio no meu olho Desculpa Eu só queria me divertir Eu só vou deixar aqui uma mensagem para todos os Sparta Remixers que estão assistindo. É o seguinte, eu comecei meu canal sem previsão nenhuma, eu estava afim de crescer no Youtube um pouquinho e eu consegui, só que tem gente que faz um puta de um pouco caso e o Zafiro acabou de me mandar um vídeo da parte dele, foda-se. Na moral. Só os artifício. Eee, vai estar na quarenta minha gravação junto com o meu cachorro que não cala a porra da boca. Bom, enfim, eu... sei lá. Eu cresci no Youtube um pouquinho, fiquei feliz, a gente está quase 50 mil inscritos, estou feliz. Cinco anos de canal. Mas cara, que adianta você entrar numa comunidade de um tipo de vídeo e você não faz amigo direito. Tem dois, dois, dois que eu fiz na amizade. Mais ou menos. Que é o Winnie Beat, o famoso Beat Spartan. E o Dash The Remixer 113. Então assim, eu vou deixar o canal deles aí na descrição. Porque esses caras são realmente fodas. Só cresci por causa de Five Nights at Freddy's. Nem sei se eu devia estar nessa comunidade ainda, viu? É isso, vai, se inscreve, sei lá o que mais. E segue nas redes sociais. Tchau.